E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De esta vez mais um vídeo de Bakugan Então galera, sem mais enrolação, vamos à Arena do Torneio Que é onde tem a exclamação, tá? Então é onde a gente vai clicar, beleza? Vamos ver o que tem de legal pra gente aí Ok, ele falou que descansou, né? E que agora está na hora, né, mano, dele batalhar Está na hora da partida seguinte Então galera, sem enrolação, mano, vamos lá, deixa eu só ver isso daqui Aqui a gente pode organizar, tá? Nossas cartas, né? Mas está tudo certinho Eu não tenho carta ainda, tá? Por isso que eu não consegui no último vídeo aí mudar as cartas Porque eu não comprei nenhuma, então não tem sentido pra mudar Enfim, vamos lá clicar em batalha, mano Vamos ver com quem, galera, que a gente vai batalhar nesse vídeo Olha o Marucho É o final, galera A final da dificuldade fácil Então, vamos lá, vamos ver no que dá aí Vamos ver o quão poderoso eu estou, né, mano? Será que ele vai jogar o Bakugan principal dele? Eu não sei Espero que sim Beleza Cargando aí, né, mano? Carregando, no caso, né? Em espanhol A vozinha do Marucho é bonitinha, mano Campo abierto Beleza, vamos lá Ok, vamos ver nossa carta aí, mano Deixa eu ver Ele é de água Então, esse daqui dá 60 Nossa, dá mais Essa carta é muito ruim, galera Tá? Ela dá mais pra Mais pra Pyro Pra Aqua Beleza? Do que pra Dark Isso não é tão interessante Então vamos usar essa daqui, tá? Que dá bem mais vontade pro Dark Pro Dark Beleza Coloquei minha carta de início lá Tranquilão Como quem não quer nada, certo? Como quem não quer nada Vamos jogar um pouquinho aqui mais pra cima Cara Eu vou jogar o meu Bakugan mais fraco Calma Beleza, galera Joguei bem tranquilo Né, mano? Já estou bem melhor aí Que nos primeiros episódios Joguei bem certinho Será que ele vai bater no meu Bakugan? Caraca Se ele fizer isso Ele é um filho da mãe Porque eu estou com o meu Bakugan mais fraco Ainda bem Não vai, mano Caraca Nossa Ele mal Mal conseguiu Nossa, Maruti Que ruimzinho, cara Pior do que os outros Eu acho É, vamos lá Vamos colocar a nossa carta de início Mais uma aí, né, galera? Maruti vacilou muito Coloquei ali mesmo Pertinho, né? Pra ficar tranquilo E a gente já joga mais um Bakugan De qualquer forma A gente já vai ganhar um ponto, tá? Vamos jogar nosso Bakugan aqui Ok, vamos lá Nem precisa de tanta força, né? A carta está logo aqui na frente Vamos ver o que ele vai fazer Independente disso Eu já ganhei um ponto Mesmo que eu perca a batalha Vamos lá, Maruti Vamos ver qual vai ser a jogada dele É, ele jogou lá o Bakugan ok Beleza Bem mais forte que o meu, galera Olha o nível do GS Ele tem 100 pontos 110 pontos a mais, cara 110 pontos a mais De GS, no caso, né? É muito mais forte que o meu Bakugan Falcone Contra os nossos Sauros Os queridos Sauros Que está bem fraquinho Já está na hora de comprar o Bakugan Mais poderoso Pelo menos a carta de início é minha Então eu sei que eu vou ganhar Uma vantagem aí, né? Olha, eu ganhei 240 Enquanto ele ganhou somente 50 Então Foi muito bom aí Eu ter jogado essa carta Joguei certinho E já passei o cara, mano Nossa Que incrível Ele vai ativar alguma carta? É, ativou uma carta de habilidade Que dá 100 de GS O que é bem pouquinho pra ele Mas Ele vai conseguir me passar aí 20 de GS Mas tudo bem, cara Ele usou uma carta de habilidade Então Né? Vamos lá Acho que eu consigo pra ganhar dele aí Vamos lá Ok Estou pronto I'm ready Vamos lá Tá, esse daqui a gente tem que girar, galera Vocês sabem como funciona já E não é tão difícil assim Passar o Marucho, né, mano Só que ele tá também bem na nossa cola A gente não pode vacilar, tá? Fizemos 714, né? Enquanto ele fez 600 e alguma coisa Então conseguimos ganhar isso Sem utilizar nenhuma carta de habilidade O que pra mim é muito bom, tá, galera? Cara, nosso personagem tá muito legal, cara Curte demais Ok, galera Minha vez Então é o seguinte, ó Eu já tô aqui, ó Com o ponto, né? É só eu jogar Só que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso, mano Tá? Não vou fazer isso Vou jogar aqui Mais um Bakugan Porque eu sou mal, mano Deixa eu... Primeiro deixa eu ver Se a única opção que eu tenho É o meu... É a única opção que eu tenho É o meu Leonidas Então, né, galera Nós queremos ver aí Aonde o nosso Leonidas chega, tá? Então vamos lá Controlei ali Pra ele não pular E cair na outra carta E eu fazer um ponto Cara, ele vai jogar Contra o Falconer Certeza, mano Sabia que ele ia jogar Contra o Falconer, velho Nossa, galera Agora o Bakugan É o mais poderoso dele Legal 370, mano Poderosíssimo, cara Beleza Vamos ver Vamos ver o que dá E eu vou lembrar o nome Do Bakugan dele agora Que eu não lembro, galera Preyas Claro, mano É o Preyas Obviamente é o Preyas, mano Caraca É muito fera Eu só lembro o Hidranoid Que era do Mascarado Que era o que eu mais gostava E do Dragonoid, velho E tipo da Tigris Eu lembro Não sei como Enfim 120 pra cada Essa carta não foi tão interessante Pra mim Mas beleza, mano O cara tá aí Com alguns pontos Na minha frente Mas eu vou ativar Alguma coisa Ah, galera Vou ativar sinceramente Dane-se Sabe por quê? Porque é a última batalha, tá? É a última batalha Se eu vencer aqui É a última Então Vamos ativar tudo Ó, ele tá na minha frente ainda Vou ativar a outra carta, mano Apenas que não é contra o meu Leônidas Que o Bakugan dele mais forte vai lutar, tá? Me ferrei, ó lá Me ferrei, mano Empatei com ele Ele botou mais de 200 na minha frente Então Vai ser complicado, galera Vai ser muito complicado, né? Caraca Agora eu me ferrei, mano Beleza Ih, me ferrei Perdi, galera Essa batalha eu perdi, tá? Essa daqui é o que ganha menos pontos, cara Falei Ele ganhou por muito, galera Nem cheguei perto, mano Caraca Agora foi feio, hein, galera Agora foi feio, mano Nossa Agora Caraca, mano Beleza O Maruti jogou É, não tinha como, velho Não tinha como eu competir, tá? É, então O que eu vou fazer é o seguinte, velho Eu vou jogar É, não posso Não tem nem carta mais pra jogar, mano Meu Deus Vamos jogar o nosso Sauros aí Né Que é certeza que a gente vai ganhar mais um ponto, tá? Pelo menos isso Nossa Quase que Fiquei com medo agora De cair na outra carta Então eu acabo vencendo aí, né? É, não vai me derrotar mesmo, Maruti Porém agora Eu só tenho a carta de Maruti Pra jogar, galera Tá? Isso daí é 3 Mas tudo bem Eu queria jogar pelo menos Eu não sei se eu posso jogar o meu Bakun Agora Vamos descobrir isso agora, tá? Vamos descobrir isso agora Cara, como que ele errou, mano? Nossa, o Maruti é muito ruimzinho, cara Sinceramente, hein? Será que a gente pode jogar? A gente não é A gente só pode jogar o nosso Falcão, né? O que é bem triste, galera Porque eu tô com medo dele empatar, tá? Eu tô com medo dele empatar, mano Vamos lá Porque ele Certeza que ele vai jogar o dele mais poderoso O Preyas, né? E ainda vai bater no meu Bakun Ou talvez não O Maruti é muito O Maruti é muito ruimzinho, mano De luta Pra É, ele jogou forte, mas É, não foi o principal Ah Tapou a pau isso Tapou a pau Que pena que eu não vou ter nenhuma carta de habilidade pra ativar Já que eu gastei as duas Na outra partida, né? Na outra batalha, na verdade É o Gargonóide Contra o Falconer Ainda bem que eu comprei o Falconer, mano Imagina se eu uso aqueles Bakunas lá É a carta de início dele Vamos ver Ih, caramba Ferrou demais Ferrou demais É, vou perder essa segunda batalha também, galera Pelo visto Eu não posso ativar a carta de habilidade Então eu só posso me preparar, mano Porque depende Vamos lá Ah, esse daqui Talvez eu ganhe, mano Tá, talvez eu ganhe Eu faço minha parte Eu acerto todos Mas eu não sei se ele vai Errar algum Como que vai ser, tá? Vamos lá Concentração, pessoal Concentração Por enquanto é bem fácil ainda Porque é só no quadrado Caraca, mano Eu acertei todas E eu perdi ainda Meus Bakugans Eles estão muito fracos, velho Eu tenho que comprar Umas cartas de habilidade, galera Para os meus Bakugans Eu tô aqui, mano Nossa, eu tô quase perdendo, cara Eu tô quase perdendo Beleza Vamos lá E só quem tem a carta de início É o Marucho Cara, o que acontece Eu vou errar meu Bakugan de propósito, tá? Porque Eu não quero nem ferrando Começar jogando, tá? Vamos lá Ele nem tem como a gente errar Mas eu Nem tem como a gente jogar Pra fora da arena Mas eu vou perder de propósito, galera É Vamos lá Deixa ele pensar que ele tá ganhando 2x2 Quem ganhar ganhou Então eu tenho que dar tudo de mim, galera Não tem como Pode colocar, Marucho Coloque sua outra carta de início Vai, meu filho Isso Joga o seu Bakugan Que você vai ver agora, tá? Você vai ver o poder do meu Bakugan Se você errar, eu vou errar de novo Até alguém assustar Isso Pronto É o Preyors mesmo, galera É a batalha final, tá? Preyors dele tem simples 370 de GS Simples Ai, ai, viu, galera É muito GS Mas beleza 370 O meu tá com 340 Porém, galera Já vou dar uma porrada nele De início, então, né, mano Toma essa porrada aí, meu filho Nossa 130, velho 130 de dano, meu querido Vamos lá, mano Agora eu quero ver, galera Agora E ele já gastou a carta de habilidade Que dá 200 pro Preyors Isso que é o legal Daquela outra vez Que ele ganhou da gente, tá? Ok, Preyors A carta de início Realmente eu vou me ferrar Eu acho, hein, galera Vamos ver Nossa, mano Ganhei 110 Mas ele ganhou 300, velho Porque a carta É a carta do Preyors mesmo Então o Preyors Me passou aí Vamos ver o que ele vai fazer? Ele tem que ativar tudo Porque Vamos ver Só isso, mano Beleza Então vamos lá Toma aí, Preyors Toma esse 650 de GS, velho Toma isso aí Caraca, mano Caraca Eu tô muito forte agora, mano Vamos lá, galera Batalha final E ganhei, Maruti Você não tem nem chance Você não tem chance, meu querido Vamos lá Já tô com 700, né, mano Ele tá Nem chegou, galera Eu nem preciso girar tão rápido assim, tá? Deixa eu Galera 998 de GS, tá? Meu Bakugan ficou com 1000 de GS, cara Praticamente Isso é o poder Poderia ter chegado a 1000 Mas eu dei uma Dei uma paradinha Só pra ver Se ele chegava perto Exatamente Falei, Lefa Que a gente ia ganhar Pode ficar feliz mesmo Boa, garoto Boa Boa Beleza Então vamos ver aí Olha, a gente tem Ganhou vários pontos, né, mano Agora eu acho que eu consigo comprar alguma coisa, hein, galera Olha, medalha de ouro Legal Legal Vamos ver agora o que vai acontecer aí A gente passou da parte fácil, né, do torneio Eu não lembro, mano Tem muito tempo que eu joguei Eu não lembro o que vai acontecer Exatamente agora Eita Oh Ah, agora animação, galera Vamos prestar atenção O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que um novato Há ganado Leonidas Ele fez todo o trabalho Olá, Leonidas Encantado Sou Dan Não é muito falador, né? É novo e não está acostumbrado A os humanos Não me digas Asumo que Leonidas Não chegou a Terra Com os outros Bakugan A través do portal Do Dr. Michael Segundo os análises De suas habilidades E de sua actitude Em combate Deduzco que chegou A Terra Em outro momento Por que chegou A Terra Mais tarde Que os demais Talvez tenha Algum plan secreto Aparte de As batallas Bakugan Oye Por que dices Eso? Si, relájate Marucho Tienes Demasiada Imaginación Eu estou com Marucho Tigreira Dijo que havia Algo raro En su exceso De agresividade Talvez Deberías Buscar Outro Compañero Tigreira Está celosa Leo É meu amigo Entendo Como te sientes Pero creo Que deberías Escuchar a Runo Tengo que ayudar A mis padres En el restaurante Me largo Bueno Piénsalo Vale No dejes Que te afecte Empieza a pensar En el próximo rival Se acerca el torneo De batalla En equipo Batalla En equipo Dos jugadores Se unen Como tú Y yo Cuando ganemos Runo y Marucho Entrarán en razón Que te parece Uay Entonces te apuntas Cuando quieras practicar Vente al parque Hum Basicamente Desenvolvemos Um enredo Sobre a parte Sobre a parte Da galera Malvada E além disso Também foi desenvolvida Outra coisa Que foi O Dan Falando do torneio Está em dupla Então a segunda Parte do torneio É em dupla Agora tem uma parte No parque Que a gente não pode Mais ir na arena Do torneio E tem uma parte Na loja De Bakugan Porém galera Veremos essas duas Coisas No próximo vídeo Beleza Então é isso aí Muito obrigado A vocês que assistiram Pessoal Não se esqueçam De deixar o like Que ajuda demais Valeu Falou Fui